Eltinha. Fala, bebê. Tá bebendo um Guaraná? Não, isso aí é gin, pai. Ei, então não é disputa, tropa, hein? Eu não posso ficar bêbado. Duvido. É tudo seus brother aqui, me explica. Tudo famoso. Por que o cara já chegou aqui? Tá te encoxando aí. Eita, fome. Quem é seu melhor amigo no Free Fire? Caralho, tu pegou pesada agora. Não, eu não falei que era seu pior inimigo. Falei seu melhor amigo. Tchunove. Tchunove. Falso, falso, falso. Por que Eltinha é um sujeito falso? Joguei uns apostados com ele ali, me xingou de tudo, só porque eu tava ruchando nele, fi. Conti, Tchunove, mano. Não, não, meu filho da rapariga, mano. Ele é melhor que eu, tropa. Só que aí eu tenho ele nos melhores amigos, então ele é meu melhor amigo. Eu amo ele. Ele é melhor que você no Free Fire? No que você é melhor que ele? Não sei, ele ganha em tudo. Até na beleza. Ele é esse, é bonitinho, fi. Não sei nele. Posso passar uma cantada pra ele? Pronto. Vamos ver se você ganha na cantada. Posso segurar seu copo enquanto isso? É uma troca. Ei, tropa, aqui tá parecendo a Disney, cheio de princesa. É mais ou menos, né? Sério que você achou que ele ia gostar disso? Acho que ele gostou. Ele deu uma risadinha. Você gostou? Dilt? Hã? Dilt? Eu não entendi. Essa aqui é Dilt? É uma merda, tipo isso. Ah, chega no jogador de LOL lá, o francês. Eu sou o Dildo. Eu não sei fazer, então, tipo, tá bom. Merece o selinho? Qual foi, caralho? Um beijo na bochecha. Pode ser eu, Melu. Vai, vai, vai. E aí, brotherage de cria. Brotherage de cria e um golão pra nós.